Projeto de Extensão Estúdio de Desenvolvimento de Software de Jogos que acontece na Unisociesc de Joinville, na unidade Anitta Garibaldi, dentro da área de Tecnologia e Computação. Então, este projeto funciona como um hub de projetos e atualmente ele tem três projetos ativos. Então, os estudantes entram no projeto de extensão Estúdio de Desenvolvimento e são alocados em equipes de desenvolvimento por projeto ativo. Os três projetos ativos atuais são um jogo sério de ensino de história sobre a colonização de Joinville. Este jogo é formado por uma série de minigames que tratam da história da colonização de Joinville. Ele foi feito com apoio e parceria do Museu Histórico, da cidade. Então, ele já tem uma documentação feita. Ele já tem um dos minigames prontos, que é o minigame do navio, do príncipe Joinville. Então, você navega pelas águas do oceano e acaba chegando em Joinville. E, à medida que você vai jogando e movimentando o barco, vão aparecendo os elementos históricos referentes a esse período da chegada do príncipe em Joinville. Todo o contexto do jogo está associado à história de Joinville e os demais minigames que estão em desenvolvimento agora vão tratar das outras etapas, que é a demarcação de terra, a chegada da transformação de Joinville em um município. Então, são essas as próximas etapas em desenvolvimento. O minigame sendo desenvolvido agora é da colonização de Joinville quando houve o processo de migração e a cidade começou a crescer. Esse é o minigame que está em desenvolvimento. Esse projeto já iniciou no semestre passado, então ele é contínuo até que todos os minigames sejam concluídos e há uma previsão de que o primeiro minigame e o segundo estejam disponibilizados para a comunidade ainda esse semestre. Todos os jogos são construídos com base histórica real, levantado aí dos arquivos históricos de Joinville e do que está disponível na internet. Então, é um processo de pesquisa bem grande para a construção desse jogo. E o foco dele é principalmente escolas. Então, aqui tem algumas imagens do primeiro minigame que já está completo e já está funcionando. E no final do semestre a gente vai ter o segundo minigame também funcionando e já pronto. Esse do navio, especificamente, você vai navegando pelo mar e ele vai mostrando os fatos históricos como aparece nessa tela aqui. O segundo projeto ativo é o projeto do Autismo Faz Parte de Mim. Ele nasceu de uma parceria entre uma pessoa da comunidade que desenvolveu um projeto de comunicação com crianças que têm algum grau de autismo, que é o caso específico da família dessa pessoa, em parceria com o projeto da Prefeitura de Joinville que visa alavancar essas ações na cidade, dando suporte e achando parcerias para concretizar esses projetos que nascem na comunidade. E esse projeto tem como foco desenvolver um aplicativo mobile que traga uma ferramenta de comunicação dos pais com as suas crianças, que têm algum grau de autismo, para fomentar a comunicação entre os pais e as crianças e também algumas atividades como rotina e construção de expressões e emoções. Esse projeto está em fase de prototipagem inicial, então ele começou esse semestre, então a definição de tela já existe, como ele vai funcionar já existe, e agora ele vai ser construído a primeira versão dele. O foco vai ser totalmente para as plataformas mobile, então tablets e celulares, que é o que a boa parte das pessoas do público-alvo, que é a comunidade, vão ter acesso no Android. E ele vai conter jogos interativos que estão adequados para essas crianças, então a participação é de profissionais das áreas associadas, na educação, psicologia, para construir esse material também, a formação de rotina e atividades educacionais para auxiliar essas crianças com alfabetização, compreensão de números, através de pequenos jogos e atividades. Essas são telas reais da prototipagem desse aplicativo, e ele está em fase de construção agora com a programação para ter uma versão utilizável já nos aparelhos do hardware. E ele vai conter uma série de atividades também focadas em raciocínio, as expressões de comunicação, emoção, e vai trabalhar muito com imagem e com som, justamente para atender a necessidade dessas crianças. E a busca da construção disso em parceria com a sociedade e com a prefeitura é trazer inclusão, educação, não ter custo nenhum, então, ter acesso o maior possível para toda a comunidade, sem limite, trazer ferramentas no futuro, nos próximos semestres, de comunicação entre os pais e grupos que lidam com esse tipo de espectro de autismo, esses espectros associados ao autismo, ser intuitivo e fácil de usar e também trabalhar as rotinas das crianças, que é uma coisa importante. O terceiro projeto ativo se chama Comida em Casa. Esse é um projeto que visa criar uma plataforma web que vai conectar pessoas que querem doar, ONGs que fazem as doações e famílias que necessitam de alimentos no município de Joinville, que hoje são cerca de 20 mil famílias que estão em uma situação de risco alimentar. Então, ele visa facilitar essa comunicação e esse processo de levar a comida de quem quer doar até quem precisa da doação. Essa plataforma já existe com uma certa funcionalidade inicial. O projeto começou no semestre passado, agora ele está sendo trabalhado para que o back-end dele forneça as funcionalidades necessárias para que a plataforma seja utilizável e ela vai permitir que as pessoas que querem fazer doação acessem a plataforma, consigam entrar em contato com as ONGs, consigam identificar que eles vão fazer a doação para essas ONGs poderem pegar essas doações e levarem para as famílias. então, vai ter informação das ONGs, dos doadores e das pessoas que precisam das doações tudo intermediado por essa plataforma. Ele vai ser focado na web. Então, o Estúdio de Desenvolvimento de Jogos é um projeto de extensão que funciona como um hub que agrega projetos. Esses projetos têm uma relação grande com a sociedade e com necessidades da sociedade. Muitos deles partem de necessidades da sociedade. E este semestre ele tem esses três projetos ativos e ele é contínuo. Os projetos também são contínuos. quando um projeto é concluído um novo projeto surge.